Fala galera, beleza? Aqui é o Marco do MSD Modernismo e hoje eu vou mostrar pra vocês o JJRC AQ36 Tá aqui pessoal o carrinho, bem bacana, é um mini trugue, como vocês podem ver no tamanho que ele é pequenininho Mini trugue escala 1 para 26, tração 4x4 e bem bacana, tem algumas características interessantes nesse carro Eu já vou falar pra vocês sobre chassi, sobre controle, né? E deixa eu tirar a bolha pra mostrar mais um pouquinho Eu já tiro a bolha pra mostrar pra vocês os detalhes do chassi Esse carro aqui, galera, ele é bem parecido com o outro que eu tive, com o da Bralitois, o A242, tá? É uma tendência que eles lançaram algum tempo atrás de carros nessa escala 1 para 26, 1 para 24 Carros mais pra uso indoor do que pra uso externo, né? Dá pra você brincar na rua, brincar no quintal de casa Mas tem que ser um lugar mais liso porque, apesar de eles terem uma altura boa aqui, ó, né? Então uns 2 centímetros e pouco do chão, precisa de um lugar liso aí pra vocês andarem, né? Então tá aqui a bolha, deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem A pintura, pessoal, parece que ela não tem brilho, mas na verdade ela tem É que essa bolha aqui, ela vem com uma capinha de... deixa eu tirar o folho aqui primeiro Ela vem com um filme, na verdade, uma película, né? Protetora Então quando você tira a película aqui, ó, tá aqui atrás até pra ver, tá até saindo já um pouquinho Quando você tira essa película aqui realmente fica bem brilhante aí a bolha Então olha que legal, galera, é um dos destaques aí que eu queria mostrar pra vocês O carro tem o chassi inferior em alumínio anodizado e o chassi superior, o upper deck, o upper chassis Tem vários nomes, né? Upper plate e em alumínio aqui também, tá? Então ele já vem com rádio 2.4 giga Esse motor aqui, se eu não me engano, é um motor 180 Acho que não vem escrito aqui, mas se eu não me engano é um motor 180 Ou 130, agora não me recordo, depois eu vejo direitinho E ele vem com uma lipo 2S, deixa eu tirar aqui pra vocês verem E posso falar pra vocês, pessoal, o desempenho é bem parecido com o do meu WL Toys Ele vem com essa barrinha aqui, ó, pra segurar a bateria no lugar, né? Com dois clips aí O desempenho, pessoal, é bem parecido com o do meu WL Toys Tá aqui, ali, deixa eu ver se vem marcado aqui Se não, depois eu dou uma olhada no manual Eu sei que ela é 7.4, mas eu não vou lembrar agora quantos miliamperes Se são 300 miliamperes, depois eu vejo a informação aí pra vocês Mas enfim, provavelmente deve ser o mesmo tempo de runtime aí, né? O tempo de uso, deve ser bem parecido com o WL Toys O meu chegava bem próximo aí de 20, 23 minutos Aí, dependendo da forma como você anda, né? E olha que visual bacana O carrinho, como eu falei, é 4x4 O visual do chassi aqui é bem montadinho, super bacana e tal As rodas bem largas aqui, né? E olha, cara, é um excelente carro, viu? Eu dei uma testada nele aqui em casa É um excelente carro Suspensão traseira aqui, ó Bolha com altura regulável, né? As postas de bolha aqui, você pode mudar a posição Eu fiquei um... Eu fiquei pouco tempo com o meu WL Toys Eu tive que passar o carro pra frente depois Eu tava praticamente sem tempo de usar Mesmo sendo um carrinho pra usar dentro de casa Eu não tinha mais tempo, então eu acabei vendendo o carrinho Mas me arrependo, viu, pessoal? Que depois que eu testei esse aqui Olha que legal, detalhezinho lá do cardan O cardan dele aqui Depois que eu testei esse aqui Eu realmente senti falta Não acho que eu fiz um bom negócio de ter vendido ele, não E deixa eu mostrar aqui pra vocês agora o rádio Uma coisa, um detalhe que eu queria falar pra vocês O detalhe da marca, galera Hoje em dia é muito comum Vocês vendem, né? Carro da... Como eu falei, o JJRC e o WL Toys Os carros com a construção muito semelhante Em termos de bandeja, de chassi Tudo muito parecido, né? A única diferença é que o meu WL Toys Era pouca coisa maior Pelo que eu me recordo, que ele era escala 1 pra 24 Mas a construção aqui é basicamente a mesma, né? Até os furos aqui do chassi de resfriamento do motor As fixações aqui do diferencial traseiro e dianteiro Muito, muito parecido E isso acontece, galera Porque hoje em dia tem muito disso na China De você ter um fabricante Que ele tem várias marcas Então, você... Um exemplo... O melhor exemplo que tem disso É o drone UH-8 Mini Que eu já fiz o review, tá aí no canal É... Ele sai como JJRC H8 Mini E a Tini H8 Mini Exatamente o mesmo drone As cores, tudo A única coisa que vem de diferente É que justamente Um vem escrito E a Tini Na parte de cima da... Da bolha dele, né? Da carenagem dele E no outro vem escrito JJRC Assim como nas caixas, né? Mas exatamente o mesmo drone E esses carros aqui Provavelmente Se não for o mesmo dono Das duas marcas A JJRC e a WR Toys Provavelmente é o mesmo fabricante Então, por isso que os carros São tão semelhantes Que um cara fabrica E repassa para as outras empresas As empresas põem a sua marca Caso a JJRC e a WR Toys E revendem aí para fora Outro destaque Deixa eu mostrar aqui para vocês Outro destaque Que eu achei bem legal nesse carro Foi o controle Ele vem com um controle bem ergonômico Um controle muito bacana aqui Deixa eu mostrar um pouquinho Mais de volta aqui para vocês É um 2.4 GB, né? E 4 pilhas AA normal Não precisa nem pôr pilha alcalina Que dura bastante E o destaque do rádio, galera Que eu achei bem interessante É isso aqui, ó Olha que show Ele vem com esse rádio aqui 2.4 com display em LCD Com iluminação azul Tá? Tá claro aqui Eu acho que não vai dar para ver direitinho Mas os botões aqui São todos iluminados Deixa eu ver se eu consigo desligar Para mostrar para vocês Olha que legal Tem essa chavinha para você ligar E desligar a iluminação dos botões Justamente para você Economizar um pouco de bateria, né? Então aqui a gente tem algumas funções Apesar do zoom da filmadora Estar meio ruim Aqui são as trimagens De para trás e para frente Trimagem esquerda e direita Botãozinho liga e desliga, tá? E não tem, se eu não me engano Não tem dual rate aí Do... Da direção Mas também nem precisa Porque o carrinho é bem pequenininho, né? E olha que legal Quando você acelera aqui, ó Tem até um... Em cima aqui Tem até quilometragem aqui por hora Óbvio que não chega a isso, né? É bem pequenininho Vai dar para vocês verem no vídeo Mas se eu não me engano Aqui marca, eu acho que Até 100 km por hora Então conforme eu estou acelerando aqui, ó Ele vai mostrando o percentual Que eu estou usando do acelerador, tá? Chegar até 100% aqui E lá em cima simula Lá em cima simula Como se fosse a velocidade, né? Aqui outra informação É a voltagem das baterias E aqui o outro 50% aqui É justamente da direção, tá? Eu estou aqui centralizado 50, está no meio, né? Então aqui para... Quando você vira aqui para a esquerda Ele dá que você está usando zero E quando você vira para a direita Ele dá que você está usando 100% de direção E duas coisas incomuns, né? Em carros dessa faixa de preço O rádio aí com o display de LCD E o detalhe do chassi de alumínio Esse detalhe do chassi de alumínio É uma coisa que há muito tempo não se usa mais Usou muito na época de competição De carros 1 para 8, carros 1 para 10 Os carros de competição mesmo Na época da Serpam Na época da Mugen Usavam muito chassi superior e inferior de alumínio Os carros top de linha naquela época Usavam esse chassi superior de fibra de carbono Então diminuiu o peso Aumentava um pouco a resistência E faz muitos anos já Que não saia carros assim com chassi de alumínio São poucos Hoje vocês podem ver aí no mercado 99% dos carros hoje que são fabricados São fabricados com chassi de plástico, né? O pessoal fala que é nylon, outros materiais aí Faz aquela liga plástica lá que é bem resistente Justamente por um motivo de custo E de praticidade, né? Porque você consegue fazer um chassi de plástico injetável O custo deve ser muito mais rápido E o custo deve ser muito menor do que um chassi de alumínio, né? Essa peça aqui provavelmente é cortada e tal Então o custo deve ser muito menor Então é uma coisa bem comum pra carrinho dessa faixa de preço Em especial desse tamanho aqui, né? E que é um bônus aí muito legal Porque acaba deixando o carrinho mais resistente Um pouquinho mais pesado Mas acaba deixando o carrinho mais resistente E sem falar no visual Que fica muito mais bacana, né? Muito mais preciso aqui O encaixe dos parafusos Eu acho bem bacana E o outro detalhe do rádio também Esse rádio com display de LCD A gente quase não vê mais hoje em dia Só em rádios mais caros, né? Alguns modelos aí estão saindo agora com Com display de LCD também Mas só modelos mais caros Deixa eu colocar a bolha nele de volta aqui E colocar o meu WL Toys aqui Meu A Acho que é o A949 É tanto modelo WL Toys Só pra vocês terem uma noção aqui De uma comparação de tamanho, tá? Tá aqui meu bug Então aí galera Esse aqui é um 1x18 E esse 1x26 Pra vocês terem uma ideia mais ou menos de tamanho Vou colocar um aqui em cima do outro Então tá aqui, ó Olha que bacana Diferença aí das escalas De 1x26 De 1x18 Esse aqui é outro ótimo carro, viu pessoal? Eu fiquei com esse carro Acabei não fazendo review Já tenho ele há alguns anos Acabei não fazendo review dele Mas é um ótimo carro também E em termos de bateria, galera Eu acho que é uns 45 a 50 minutos pra carregar Como eu falei anteriormente Aí dá uns 20, 20 e poucos minutos aí De tempo de uso, né? De runtime E o carrinho deve chegar aí Mais ou menos 35 por hora O que pra um carro desse tamanho É muito bom É muito rápido, né? Porque eu falei 35 por hora Ah, mas só 35 por hora? Mas quando a gente tá falando de um carro Nessa escala aqui Putz, é muito legal Então você tem até que ter um lugar um pouquinho Maior já pra você brincar Porque anda e anda muito É muito legal E você, junto com o carro, pessoal Junto com o controle, óbvio, né? Vem o carregador aqui Tá? O carregador padrão USB Vem essa chavinha Philips aqui Pra você É... Você pode fazer alguma manutenção no carro Vem uns grampinhos Esses grampinhos pretos aqui, galera Pra você colocar na mola Entre a mola e o amortecedor Pra você aumentar a dureza da mola Deixar o carro um pouquinho mais alto, né? Se aumenta a resistência da mola E os grampinhos reservas aqui Pra você colocar na bolha Além, é claro Do manual dele aqui, ó Tá? Manualzinho bem bacana Da JJRC Mostra tudo o que você Encontra aí na caixa Tá? E fica essa dica aí, galera Pra quem quiser Se quiser que tá encontrando aí Quando tá comprando um carrinho legal Pra você brincar dentro de casa Ou fora Se você tiver um quintal Algum lugar um pouquinho mais liso Fica essa dica Uma ótima dica aí pra vocês Um carro muito bacana Eu particularmente gostei muito Pretendo futuramente pegar um pra mim Aí novamente Como eu falei pra vocês Eu me arrependi de ter vendido o meu E... Muito bacana Pra quem tiver interessado Em pegar um carro pequeno De baixo custo aí Pra começar Ou até pra quem já tem Alguns outros carros aí É... Excepcional Pode comprar Que com certeza vão se arrepender E só mais uma dica aí, galera Um colega meu Que tá começando agora Com carros aí Com drones Ele tinha perguntado pra mim Um tempo atrás Foi, Marcos Você fala sempre Automodelo ou tal Qual que é a diferença De um carrinho De controle remoto comum Pra um automodelo Basicamente falando Pessoal São duas diferenças, tá? É... Vou pegar um outro carro aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar ele Aqui, tá aqui do ladinho Rapidinho eu já volto Só pra mostrar a diferença aí Pra vocês Voltei, galera Vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó É um outro... Um outro carrinho Esse aqui eu comprei Pro meu filho, tá? É um quadriciclo 4x2 Rádio também é 2.4 Só que esse aqui, galera É um brinquedão Tá? É um carrinho de brinquedo Esse é um carrinho De controle remoto Por assim dizer, óbvio Todos são carrinhos De controle remoto, né? E... Mas as diferenças básicas Entre um automodelo E um carrinho de brinquedo Que no caso seria esse Se você compra em lojas aí ReRap BB Kids Bmart Americanas É que A primeira diferença básica Peças de reposição Esse carrinho aqui Se quebrar, galera É lixo Não tem muito o que fazer Se quebrar um chassi Se quebrar Vocês podem ver até a diferença Da construção do chassi Aqui, ó É bem mais simples É... A trimagem aqui da direção É mecânica Você faz aqui embaixo Com a mão mesmo, tá? É um carrinho bem mais simples Servo não é proporcional Como vocês podem ver aqui, ó É só um motorzinho Não tem servo, na verdade Nem servo que não é proporcional É só um motorzinho Que vira a roda pra lá e pra cá Tá? Então esse aqui é um brinquedo É um carrinho de brinquedo E tem esse problema Das peças de reposição É... Auto modelo, galera Vocês vão achar Peça de reposição Com certeza Na mesma loja Que vocês compraram Ou em qualquer outra loja, né? Um exemplo É esse carro aqui, ó É... Ele tá usando Os pneus Que ele tá usando Não é dessa versão É da versão Monster Truck Que se eu não me engano É a A979 Esse eu acho que é o A969 E tá usando os pneus Da A979 Ou seja Os carros Tem peças de reposição Tem peças intercambiáveis Você pode usar Peça de um modelo Em outro Eu tenho também Um kit de adaptador Do sextavado Desse carro Que você consegue Colocar rodas De modelos 1 pra 10 Inclusive pneu de asfalto Sleek É... Então Essa é a diferença básica Uma das diferenças básicas Entre um auto modelo E um carrinho de controle remoto De brinquedo, né? A outra diferença, pessoal É o preço Mas essa diferença Hoje não é nem tão significativa Porque Você encontra Carrinho de controle remoto Nas lojas Aí com preços absurdos De R$500 R$700 R$600 E com esse valor Você consegue comprar Um auto modelo bacana Você entendeu? Um carrinho desse aqui Por exemplo Você vai achar aqui no Brasil Por volta de R$300 R$350 Tá? E esse é o preço Que você compra um carrinho Sem vergonha Aí nessas lojinhas Aí Rehap PB Kids É um preço que você vai comprar Um brinquedão Que se bateu Você quebrou uma suspensão Você tem que jogar no lixo Isso aqui não Isso aqui é um auto modelo Apesar do tamanho É... Apesar da aparência Aqui de ser pequenininho Tal Ah, parece um brinquedinho Mas é um auto modelo Por quê? Se eu quiser Eu posso trocar as rodas Se quebrar um braço Aqui da suspensão Eu tenho peça de reposição Eu tenho amortecedor Eu consigo comprar Motor reserva Eu consigo peças De upgrade Inclusive, tá? Tem peças aqui Para você melhorar Motor Eu melhoro O sistema de tração Então, as diferenças Então, as diferenças básicas Hoje, galera São essas duas Peças de reposição E valor Provavelmente vocês vão encontrar Os altos modelos Por um valor um pouco mais alto Dependendo da escala Lógico A gente tem outro modelo De hoje De 5, 6 mil reais No caso De uma De uma X-Max Da Traxas Que é 5, 6 mil reais Para lá E... Basicamente falando São essas duas Peça de reposição Que eu acho que é muito mais importante E valores, tá? E normalmente Carrinho de controle de moto Você vai encontrar Com rádio 27 MHz Que é aquele que pega Interferência Até de quem está falando Se você for lá A parte do rádio Ele dá interferência 2.4 já não tem esse problema Beleza, galera Falei até um pouquinho demais Saí um pouquinho fora do assunto Mas fica a dica aí, ó JJRC Q36 Excelente carro Para quem está começando E também para quem já tem Algum carro E precisa de uma opção Indoor Para dia de chuva Brincar dentro de casa Para se divertir Falou, galera? Obrigado mais uma vez Por terem assistido o vídeo Compartilhem aí Se inscrevam no canal Dúvidas, sugestões de vídeo Comentários É só ir deixando aí As mensagens aí Que à medida que eu for tendo tempo Eu vou respondendo para vocês Falou? Galera, obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo